A CIDADE NO BRASIL 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 E há outra lista também aqui de todos Eu quero agradecer a Concepción Hernández Pedro Hernández, Isla Ramírez Vanessa Hernández, Pedro Antonio Hernández Marta Hernández Todos eles não estão presentes, mas colaboraram E pedem um forte aplauso para cada um de vocês Também queremos agradecer a todos os participantes Que estão com nós Eu quero agradecer a todos os participantes Eu quero que é uma forma diferente Para alabar o nome do Senhor Jesus Cristo Há muito calor aqui Mas vai haver muito calor lá no outro lado Eu quero que graças a Deus aqui estamos Alabando o nome do Senhor Jesus Cristo E quero agradecer a nosso irmão Heriberto Martínez Que está conosco, nosso supervisor E também o supervisor de nosso distrito Nosso irmão Salomão Ramírez Salomão Rubio Salomão Rubio Salomão Rubio Eu quero que ele esteja com nós Eu quero que ele, nesta noite, presente o predicador Quantos han venido por hoje em Palabra de Deus? Quantos han venido por hoje em Palabra de Deus? Quantos han venido por hoje em Palabra de Deus? Eu quero que o melhor está por venir Eu quero que ele esteja com nós